Fala galera, meu nome é Gabriel, sejam bem-vindos ao canal Dark Gamer. Bom galera, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês um vídeo de Fortnite, né? E hoje eu vou estar mostrando pra vocês as novas skins, né? De futebol americano, dos trajes da NFL, né? Que fez parceria com o Fortnite. Eu não sei se vocês assistiram meus vídeos, acho que o meu antepenúltimo vídeo eu mostrei essas skins que iam ser lançadas. Mas hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma gameplay, beleza? Não reparem se eu tô falando meio devagar ou se minha cara tá meio de mongol porque eu virei à noite e eu tô muito cansado. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então é isso gente, bora pro vídeo! Galera, olha só o que acabou de vir pra loja. Sim gente, os trajes da NFL, da NFL. Olha que da hora gente, eu vou estar comprando aqui ao vivo com vocês. Tem essas mulherzinhas aqui, ó. A esquiva, a blitz. E velho, de homem tem esse daqui, o defensivo, o cornerback, o strong safet e o linebacker. Esse cara é horrível mesmo. Mas eu prefiro skin mulher, como vocês sabem. E a que eu mais gostei foi a blitz, galera. Olha só que legal, dá pra você escolher a roupa. Então gente, bora comprar aqui a blitz que é muito top, beleza? Eu achei uma skin muito legal, mano. Então bora lá, galera. Vamos comprar aqui o Kleber, meu amigo também vai estar comprando. Pô, comprei! Meu amigo Kleber também vai comprar. Ele vai comprar o homem, a gente vai fazer o casal de futebol americano. Olha só que legal, velho. Que top. Comprou, o Kleber comprou o strong, o strong. Eu vou sem mochila mesmo. Tem essas mochilas aqui, isso aqui eu não vou colocar mochila. Não, vou sem mochila. O escudo rubro ficaria muito legal, mas não. Vamos lá, camiseta 99. Bora camiseta 99, Kleber. E gente, oita prela! Antes de começar aqui a partida, eu queria mandar um salve pro Kleber. Que ele vai estar me ajudando a gravar aqui a partida, beleza? Então bora lá. Pronto, galera. Já estou aqui no busão, como vocês estão vendo. Pulei já. Bora, torres, Kleber. Bora, torres, torres, torres. Beleza. Vocês não conseguem ouvir o áudio do Kleber, infelizmente, velho. Eu queria muito que vocês pudessem ouvir, tá ligado? Mas em dezembro eu vou estar providenciando aí um notebook gamer. Vou estar providenciando uma facecam, uma webcam aí pra vocês. E aí ver se vai melhorar muito o canal. Vou comprar um microfone, o áudio vai ficar melhor. Se você acompanhar o canal até dezembro, vai ter muita coisa nova, tá? Kleber, vem cá. Vem ali, ele, 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 Kleber. Ah, velho, o que você caiu aí, velho? Você vai morrer, velho. Eu tô luteando, mano. Ah, você morreu já, velho. Falei que você ia morrer, velho. Véi, caiu, caiu umas três duplas aí, velho. Ah, já tinha que ser namorado já. Vou matar. Tem um cara aqui, ó. Caralho, velho. Meu Deus, velho. Nossa Senhora. Difícil, hein. Não é isso, lixo. Deixa eu trocar aqui, beleza. Cadê o, cadê o outro, Kleber? Marginal. Cadê o cara? Ah, achei. Tava com um de vida, tava um de vida, mano. Nossa, velho. Vou trocar de pump, porque essa pump aqui deve tá... Aí, tá. Tá com mais bala. Caraca, Kleber. Foi mal não ter chegado antes, mano. Mas os cara é... O cara é assim mesmo. Os cara não finaliza, velho. Os cara finalizam, na verdade. Olha o cara aqui. Dei uma, dei uma nele. Cadê ele, velho? Nossa Senhora. Pô, na cabecita do garoto. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar... Tem outro cara, mas eu vou pegar essa MG aqui antes. Não, cara. O ruim de jogar na Xbox é isso. A troca de arma aqui é muito complicada, tá ligado? Cadê o cara, mano? Ah, velho. Cadê o cara? Era pra ele tá aqui. Ah, quer ver que ele vai tá... Ele vai tá ali na escada esperando eu subir. Você quer ver? Você duvida, mano? É certeza, quer ver? Olha lá que trouxa. Se liga. Cadê ele, mano? Aí. Aí que babacão, velho. Tá dançando. Dança aí, babacão. Morreu. Lixo inútil. Babaca, velho. Meu Deus. Eu tinha certeza, velho. Ele tava miradão em mim. Dançar pra ele aqui direto da Coreia. Nossa, mano. Tem uns caras que é muito trouxa, né, Kleber? Meu Deus, velho. Tem que ser camper, né, velho? Não pode ser outra coisa. Tem que ser camper, mano. Nem sempre os campers ganham, tá, galera? Uma dica pra vocês é ser camper no momento certo, mano. Não toda hora. Odeio camper, velho. Odeio. No fundo do meu coração. Cadê o cara? Tinha um cara aqui, mano. Oxi. Cadê o cara, velho? Tava uma barulheira, mano. Será que ele tá embaixo? Véi, cadê esse cara? Ah, tá aqui, ó. Pô. Ai, cinco de vida, Kleber. Nossa, matei, matei, matei. Caraca, velho. Joguei muito agora, mano. Na moral. Joguei o fino. A SMG ali colaborou demais aquela SMG ter pegado, velho. Colaborou demais. Ainda bem que pegou. Vamos lá. Vamos tentar ganhar, gente. Solo versus Du, né? Infelizmente, o Kleber morreu. Ele caiu no prédio errado porque ele tava baixo. Mas tudo bem. Pelo menos o Kleber não é meus amigos que é... tipo, muda de ideia bem na hora e acaba caindo no meio da rua e fica sem arma. Eu faço isso às vezes mas o Kleber é a raiz. Vai cair num prédio, fi? O Kleber não muda nunca. Nem se cai o Ninja e o Tiffo e no prédio o Kleber muda. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ô, gente. Vocês acreditam que eu tava... Eu sonhei que eu tava numa screen e eu encontrei o... o Blackouts, o Ninja, o... o Tiffo. eu comecei a conversar com ele. Sonho louco. Sonho sempre é louco, né, gente? Normal. Mas tá ligado? Você tá mó feliz lá sonhando que você conheceu o Ninja. E pai, sua mãe vai lá e te acorda, mano. Meu Deus, velho. Teve um dia que eu tava sonhando. Uma coisa que eu percebi é que sempre que eu tenho aula cedo eu não sonho, galera. Tipo assim, eu durmo tipo sete horas por noite e eu acabo não sonhando, tá ligado? Eu não sei porquê. Eu acho que o sonho é... só acontece quando o seu sono é mais profundo. Sei lá. Só sei que, tipo, quando eu durmo muito eu sonho. Agora, quando eu durmo pouco eu não sonho nada, tá ligado? Aí, eu tava sonhando com o Shower Shock e minha mãe foi lá e não acordou, mano. Vem, Shield. Ah, mano. Cara, só veio a cabranca e bugiuga em todos os baús que eu abri, velho. Que macumba. Os caras macumbaram o baú de torres, velho. Não é possível. Só tá vindo lixeira. Lixeira. A cabranca e bugiuga. M4 branca e bugiuga. Lixeira, mano. Podre. Meu Deus. 5 kill eu tô? Eu tirei 5 kill da onde, mano? Meu Deus, velho. O Shudão aqui. Vamos pegar ele aqui. Eu não vou beber o Shudão. Vou trocar pelo portal. Eita. Troca, miséria. Vou trocar aqui pelo portal porque eu vou ver se eu acho uns mini Shud antes. Vamos lá. Ninguém lutou esse prédio. Então, provavelmente, se eu ficar luteando o prédio inteiro, eu vou achar mini Shud. Se eu não achar, é muito azar, velho. Ah, mano. Meu Deus. A cabranca de novo. Veio 5 a cabranca já, velho. Nossa senhora. Olha isso. Só arma ruim, velho. Ló, é épica. É épica. Eu só aceitei essa porque ela é épica. Se fosse azul... Ah, outra cabranca. 6, mano. 6 a cabranca, gente. 6 a cabranca, eu acho, já. Muita cabranca, velho. Ah, pump azul boa. Pelo menos é isso, né, jogo? Ainda não tinha baú aqui em cima que quase sempre tem. Pelo menos... Mas pelo menos o jogo deu essa pump azul pra gente porque... Solo vs Dude pump verde é meio complicado, né? Falar pra vocês. Vou colocar essa trepe de gelo aqui, ó. Porque tem cara aqui, mano. Ó, você ouviu a grudante, Kleber? Os caras estão ali na frente, ó. Os caras estão usando a grudante. Ah, mano. Eu caí na minha própria trepe. Eu sou muito burro, velho. Ah, mano. Eu sou muito burro, velho. Meu Deus do céu. Caramba, que burrice, velho. Meu Deus, olha isso. Aqui tem baú, né? Vem, Shieldinho. É. É isso aí. É isso aí, jogo. Bem isso que eu queria mesmo. Obrigado. Obrigado, viu? Pistola branca também. Meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus do céu. Achar... Olha o cara de paradão, velho. Isso que eu não vou atirar porque eu tô bebendo. Shield tá suave, tá? Agora eu vou atirar. Essa arma é horrível pra acertar, tá, gente? Às vezes até é youtuber. Tá difícil de acertar, mano. Tá bom, né? Vamos ruxando os caras ali, velho. Ó, os caras tá ali embaixo, ó. 44, 88. Caramba, velho. O HS dessa arma é mais forte que da Scar. Eu não sabia. Eu nunca tinha usado essa arma. Primeira vez, gente. Caramba, velho. O cara ainda tomou um HS 44 e ainda tá lá, mano. Nossa. Eu falo. Tem uns caras que... É inconformante, velho. Nossa senhora. Ó, outro ali. Tomou 33. Cadê? Pô. Boa. Matamos, galera. Esse é o espírito. Vambora. Ó, esse aqui é o loot do cara? Ou esse aqui é o loot de alguém? Oxi. O cara andou pra cá, velho, já. Esse cara foi rápido, hein? Vou levar a Rocket porque... Cara... Rocket, né, cara? Espelhos pelo meu. Existe alguém mais bazuqueiro do que eu? Não. Não existe. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu trocar esse cara aqui pro primeiro slot. Pronto. E deixa eu trocar pro 90 aqui pro terceiro. Pronto. Eu gosto de deixar assim. Eu assistia muito o Muop. Esses youtubers no começo do jogo e eles usavam muito esse slot. Eles usavam a R no primeiro, depois Pump, depois SMG e por último a... a Bazuca, né, cara? Ou a Sniper. Sei lá. Eles sempre deixavam o Healy por último. E eu viciei em fazer isso, né? E aí eu acabei... Ai, levanta! Levanta, velho! Que saco! Eu não queria levantar. Então, e aí eu acabei começando a jogar assim, com o slot assim. E eu acabei me acostumando. Mas quando eu era noob, eu nem arrumava o slot. Eu não sabia arrumar o slot. Eu jogava com a Pump no último slot. Catadura no primeiro. Meu Deus, cara. Era horrível, mano. Isso lá pra finalzinho da Season 2, tá, gente? Que eu comecei a jogar. Eu nem me dedicava muito no jogo. Eu era muito ruim. Entendeu? Ó, velho. Ó os caras ali, mano. Dando um rolê de Hornet. O cara saiu, saiu. Cara, eu não entendo essas balas de Scar que não pegam, cara. Eu realmente... Eu não entendo, tá ligado? É meio escroto isso aí, porque não pega bala, velho. Olha isso. Tô com 600 balas, pelo menos. O quê? O quê? Não, mano. O que é isso, velho? O cara me acertou como, mano? Eu já tava atrás da pedra, velho. Ah, não, mano. Não dá, velho. Não dá. Não tem como, gente. Sério mesmo. Não dá. Não tem como. Caraca, velho. Tá chato já, gente. Vou falar pra vocês que tá chato. Tá ficando complicado já a chatice que tá isso aqui. Eu vou sair fora aqui. Eu vou pra save, porque esses caras é chatos. Os caras querem brigar no gás, no gás. Não quero brigar no gás. Por que diabos não construiu, mano? Por quê, cara? Nossa senhora. Por que diabos não construiu? Por que será que não construiu? O quê que temos aqui? Um sniper? Vamos trocar por essa P90 aqui, gente. Por quê, né? Scar, pelo menos, é uma arma que dá pra pombar com a panpou. Quase que eu acerto, mano. Muito perto, gente. Muito perto. Acertei, acertei. Só tá pegando no carrinho, cara. Nossa senhora, velho. Tá difícil já, hein? Ai, tem cara aqui também, gente. Meu Deus do céu. Tô cercado, gente. O cara tá aqui, ó. Espelho, espelho meu. Existe cara mais basuqueiro do que eu? Não existe. Cadê o parceiro desse inútil, velho? Nossa senhora. O cara quebrou ele aqui. Vou dar uma snipada só, quer ver, gente? Que... Que isso, velho? Ah, mano. Espelhos pelo meu. Existe basuqueiro? Existe basuqueiro... Como que é mesmo? Existe cara mais basuqueiro do que eu? Sim, o Matheus S. Lima BR. Mas bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo. Por hoje é só. Falou e fui! Tchau!